Natal com amor, Sazon! A gente está de volta, mas já dá logo dica de premiação. Natal é época de festas e de boa comida e com Sazon tudo fica muito mais mágico e saboroso para sua família. Nesse período encantado, Sazon irá presentear você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com Sazon para você concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto irá levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, agora já esses dias, a gente vai escolher três fotos que vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar uma TV LED 32 polegadas, em segundo lugar um jogo de jantar e para o terceiro lugar um micro-ondas. Você vai saber quem foi que ganhou, quem são essas três pessoas, essas três fotos, melhores fotos, no dia 23, sexta-feira agora, viu? E lembrando que os prêmios de novembro e dezembro são todos juntos, porque a premiação de dezembro está supimpa. Mas todas as semanas, você ainda leva para casa uma super cesta com produtos Ajinomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. 11 horas e 24 minutos. Oi, chefa! Nossa senhora, ela está fazendo transmissão. Oi! Olha só, minha gente. Insta Story. Ela está fazendo transmissão pela Insta Story. Olha para você, está certo, Insta Story. Está logo assim, olha ali, olha. Vamos ali, olha. Mostra ali. Mostra ali, chefa, ali, olha. Essa chefa com essa barriga de tábua. Ai, que ódio. Essa barriga de tábua. Está ali a chefa, olha. Passa mais para cá um pouquinho, chefa, aqui, olha. Vem para cá um pouquinho, para a esquerda. Aqui, para a esquerda, aqui, olha. Vai para perto do infinito. Olha a cara dela, olha. Toda arrumada, né, menino? Olha isso, né, minha? Mais nova do que eu. Mais nova do que eu. 11h25, olha, a gente estava falando aqui do sazon, dos temperos sazon e de tudo que você pode fazer de delicioso com o sazon na sua casa. E aí a gente vai aproveitar para misturar tudo, né, na mesma bachela que vai para dentro lá do forno e vamos falar do peru. É bachela, não é pirex? Dentro do bachela, pirex também, né? Ainda bem que eu acertei. Põe tudo lá no forno. Mas também pode botar a bachela dentro do forno? Não, a bachela é aquela prateadinha, tipo assim, né? É para colocar o já pronto. A bachela é para colocar o peru já assado. O pirex é para assar o peru. Então vamos pegar os temperos sazon, vamos misturar no peru, vamos botar tudo dentro do forno e vamos trazer a reportagem e dizendo para você que tem o doutor latim, ainda não comprou o seu peru, que você tem a oportunidade de fazer um bom negócio, porque os perus estão de promoção. Se você não tem peru na sua casa e não planejou fazer peru no Natal porque estava muito caro, a hora é agora, corre! Corre e vai para o supermercado porque o peru está de promoção, porque por incrível que pareça, o peru não estava saindo do supermercado e os donos de supermercado tiveram que baixar o preço para poder, pessoal, fazer o Natal e garantir o peru. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. O fim do ano está bem aí, exatamente por isso os setores de congelado já estão abastecidos. São muitas opções, peru, tender e o chester, itens que estão sempre presentes na ceia natalina. É, e este ano seguir a tradição na ceia de Natal vai ficar mais fácil para o consumidor, porque dessa vez as empresas estão oferecendo a menor régua de preço estabelecido pelas indústrias. Ou seja, ao invés do quilo do peru ser vendido por 15 reais, ele está custando 12 reais e 39 centavos em média. E o motivo de tudo isso é a situação econômica do setor. Como a perspectiva não é crescer e se manter o número do ano passado, a gente já entra com o melhor preço para o consumidor, para que ele já consiga também fazer uma pesquisa de preço no mercado, saber quem está mais atrativo. E aí a ideia é realmente vender tudo o que nós compramos. Dona Socorro pouco sentiu essa redução nos preços. Sem muita alternativa, o jeito foi fazer aquela famosa pesquisa antes da compra. De um ano para o outro as coisas disparam, né? Então, como nós vivemos muito de especulação, a diferença de preço às vezes é tão mínima que não vale a pena, às vezes, se você quer ir de carro por causa do preço do litro da gasolina. A média do preço do quilo das aves é quase a mesma. O peru, por exemplo, custa entre 12 reais e 21. O chester, de 13 reais a 20. Quem optar pelo tender é um pouquinho mais caro, de 15 a 54 reais. Tiago pesquisou três semanas antes e só hoje vai levar. O casal não abre mão da ave tradicional, o peru, na ceia da família. É o peru, no natal, que a gente vai levar. A única opção, a segunda opção, que seria, em vez de levar o pernil, vamos levar para poder trocar o pernil, mas o peru vai ter. Apesar da procura ser grande, há quem prefira substituir. Optar pelo franguinho mesmo. É o costume mesmo. A família não costuma comer peru? É muito raro isso daí. Até porque ninguém gosta, já tentou, mas ninguém gosta disso daí, não. Nesta época do ano, a expectativa de crescimento nas vendas do setor é igual ao ano passado, de 30%. Mano, mano, puxa a sonora da socorro. Socorro foi providencial. Eu e Robson Teixeira, dois amadores dentro de casa, logo que nos casamos, achando que estávamos fazendo o... Com a coisa mais certa do mundo, fazer pesquisa. E aí a gente ia no supermercado e comprava o item que estava na promoção. Aí ia para o outro e comprava outro item que estava na promoção. No final das contas, a gente gastou mais gasolina do que economizou os itens de promoção. A socorro disse tudo. Não adianta você ficar pegando vários encartes de supermercados, falar, pô, o leite está barato ali, peru está barato acolá, café está na promoção ali. É só um gancho para você ir para comprar por causa do leite, levar os outros produtos que, em grande parte das vezes, estão mais caros do que o mesmo produto no supermercado. Entendeu? É mais ou menos isso. Então não vale a pena você ficar pulando de um supermercado para outro. Olha socorro como foi sábio. Olha a sabedoria. Sabedoria da socorro. Põe socorro. De um ano para outro as coisas disparam, né? Então, como nós vivemos muito de especulação, a diferença de preço às vezes é tão mínima que não vale a pena, às vezes, se você quer ir de carro por causa do preço do litro da gasolina. Tem que ser professora, socorro. Socorro tem que ser professora. Não vale a pena. Escolha um supermercado onde você se sinta bem, onde você se sente confortável. Quem? Ela tinha que ser professora, que ela já é. O Cris está falando aqui para mim. E vai comprar suas coisas. Gente, eu me lembro que antigamente a gente tinha aquela maquininha com a inflação lá nas alturas e que remarcava todos os preços. Hoje em dia, o que controla o preço é a concorrência. Então vai fazer o mercado com segurança. Não adianta ficar pulando de um mercado para o outro não, porque você vai gastar mais. Não vou comer. Vou fazer para o Márcio, que vai comer o Márcio ali embaixo, que vai almoçar lá em casa no domingo. 11 horas e 31 minutos. Mas esse tiro aí, Ivan, a gente deixa para lá. Tá, ele não sabe de nada, inocente. Onde é que o Fred está? Me diz aí onde é que o Fred está. Fred está lá na zona sul da cidade. Fazendo o que lá? O que ele está fazendo lá? Ele não vai dizer. O que ele está fazendo aí, Fred? Eita, a gente está dançando. Vai dançar também, hein? Vai dançar também. Bom, Marcelo Azumar. Bom dia a você. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus, acompanhando uma ação da Polícia Militar, mais principalmente na Segunda Cinco, na verdade, já é o segundo ano que eu venho aqui acompanhar essa ação integrada de Natal. A comunidade, as crianças estão tendo a oportunidade de ter essa proximidade com a Polícia Militar. E a polícia está proporcionando um Natal mais feliz para elas. Nesse momento, as crianças e também a população aqui da área, os pais estão participando de uma aula de zumba. Está sendo uma manhã bem bacana aqui na Segunda Cinco, com muitas brincadeiras, entrega de prêmios, mancho, muita coisa legal. Daqui a pouco a gente vai voltar e a gente vai entrevistar aqui o capitão Alberto Neto, responsável pela organização aqui desta ação. E também conversar com as crianças, com a população que está participando. Ali ao fundo, a gente observa os brinquedos, que tem alguns brinquedos infláveis, né? A gente vai se aproximar daqui a pouco para mostrar para você que está acompanhando o programa agora. Enquanto isso, você vai ficar com um pouco de imagem aqui desta aula de zumba, desta manhã bem bacana, aqui na Segunda Cinco, com a Colônia Oliveira Machado. Você que está acompanhando o programa agora, fique aí conosco, que a gente daqui a pouco vai voltar com mais informações. Marcia Lasma, eu volto com você ao estúdio. Olha, pessoal, dança aqui, dança muito, viu? Olha como eu sei dançar zumba. É mais ou menos isso, né? Eu quero que o Freve dance aí. Você vai ter que dançar aí, Freve. Não quero nem saber. Olha aí, ó. E olha o charme do professor. A Marcela Rosa. Vixe, ela faz a aula de dança para dar uma aliviada depois que ela soca. Porque ela soca a cara de todo mundo, aí depois ela pega e faz a aula de dança para poder dar uma aliviada. Né, chefe? Gente, olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, está vendo aí, olha, muita alegria, muita festa, muita animação já nesse clima natalino, né? Porque tem pai que coloca os filhos para se divertir, para dançar, para melhorar a vida deles, para agregar. Volta para mim aqui, Cris. 11 horas e 34 minutos, nem todo pai e nem toda mãe faz o melhor que é para o filho. Fai, toma as melhores decisões para os seus filhos. Tem mãe que é tão metida e esperta que quer ter vantagem com os filhos. Essa daí, ó. Essa daí. Essa daí forjou o sequestro do filho que é criado com os pais dela para extorquir os próprios pais. Tu imagina o que é isso? Imagina o que é um bebezinho desse, meu Deus do céu, que não tem nada a ver com a história, a mãe fazer de conta que ele foi sequestrado para poder extorquir dinheiro do pai e da mãe, é para acabar, né? É destaque que a gente vai trazer hoje para você que tem do outro lado acompanhando o programa agora. É destaque de polícia hoje. Destaque de polícia, destaque de indignidade, destaque de imoralidade, destaque de indecência, todo quanto destaque de coisa ruim, infelizmente, estão representados esses destaques aí nessa mulher. A gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade. 11 horas e 35 minutos. Vamos embora desacelerar um pouquinho, né? Porque o Ivan já está falando aqui, vamos mostrar o verão? Você vai entender quando a gente passar para cá, porque tem verão. Ainda bem mesmo, tá? Vocês nunca me viram dançando um tango no santo de gafieira. O diretor está dizendo aqui no meu ouvido, porque eu não gostei de ouvir isso, vamos lá. O diretor está dizendo aqui no meu ouvido que tem gente postando lá no Facebook, que no WhatsApp, já estava ocupando. Os nossos fãs do WhatsApp, que não são meus, são do programa todos, né? Ainda bem que eu sou apresentadora e não sou dançarina. Se eu fosse dançarina, eu estava morrendo de fome. Eu quero ver essa mensagem. Separa aí, Alisson, eu não quero ver essa mensagem. Menino, meu cabelo está igual um capacete. Olha, pensa muito lá aqui. Bora, gente, apresentar o programa direito, né? 11h34, 11h36. Vem, cadê? Já vai colocar agora? Quero participar da... Me diz para a Márcia que ainda bem que ela é apresentadora e não dançarina de zombas. Oh, meu Deus. Tu ainda rir, né, Alisson? Esse cacá... Olha, peraí. Peraí. Esse cacá, cacá aqui, ó. É do Alisson. Porque em vez de colocar um ok, entendi, rir junto com a pessoa. Você me paga. Quer ter eu estar guardado, tá? Quer ter eu estar guardado. Vamos lá, você que tem do outro lado. Enquanto eu vou lá, dar um recado para você e depois eu vou pegar o Alisson, você vai acompanhando essa super dica para você que tem do outro lado. Fica ligado com a gente. Vem aqui comigo. Nesse período natalino que vai ter de cumilança, né? Então se organiza logo e vai logo perdendo essa gordura toda que você vai ganhar. Ou se passou o ano inteiro fazendo promessa e não conseguiu cumprir, a hora é essa. Dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Veja aí o depoimento de quem usa o Imecap Redutor. Apesar de ser bem magrinha, eu sempre tive umas gordurinhas na barriga e uns pneuzinhos que me incomodavam muito. Nem para a praia eu nunca gostei de ir. Até que uma amiga me apresentou o Imecap Redutor. E eu comecei a usar todos os dias o creme na barriga e também tomar as cápsulas. Eu estou adorando o resultado. Eu já perdi toda aquela barriguinha que me incomodava e agora eu estou indo para a praia bem mais tranquila. Viu só? Imecap Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho, use também Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Ao chegar à farmácia, exigem Imecap Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente continua falando de Natal. Eu estou entendendo por que vocês estão segurando essa imagem aí, tá? Não sou lesa, não. É o verão, né? É o verão. Meu corpo é igualzinho. Nem me faz inveja. Eu tenho a barriga igual a essa daí. O quê? Repita! A gente põe uma sombra assim, olha. Sabe, a maquiagem? Põe assim, uma maquiagem se trincando. Fica igual a maquiagem do 300. Está pensando o quê? Está pensando que eu tenho Photoshop aí, não? Ah, está com a gente? Não, tem, não. Ivanildo. Ivanildo. Tem Photoshop aí? Não! Picardinho. Não! Eu vou deixar pra lá que eu não quero que dê briga em casa quando eu, por coisa que eu tenho pra falar. A única pessoa, a única pessoa que tá aqui, que não tá falando nada é o Carlinhos. O resto tudo ninguém presta, entendeu? Mas, essa barriga aí, é só porque tem muito emecap redutor aí, viu, minha gente? Aqui, ó. Cabelo gesial, não vale nada. Nega! 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 Minha barriga é assim porque eu uso emecap redutor. Só pra avisar. 11 horas e 39 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, olha só. Nós trouxemos ontem, que o pessoal tava fazendo ali toda uma decoração natalina com produtos recicláveis, né? Reciclados, lá na entrada de Manacapuru, não foi isso? Foi ontem que a gente trouxe aqui a reportagem? Foi anteontem, né? Que foi quando o governador tava aqui, entrevistando e tudo, conversando com ele, e a gente trouxe. E agora a gente vai mostrar uma casa lá em Manacapuru, que também tá com a decoração natalina espetacular. Vamos dar uma olhada? Quem foi isso a reportagem pra gente? Foi o Bruno Fonseca. E a gente vai trazer agora aqui na tela. Solta pra mim a reportagem. Mais de 15 mil luzes de LED. Aqui tem presépio. Mamãe e Papai Noel que dançam. Pisca, pisca, convidados ilustres. Uma decoração que leva um mês para ficar pronta. Distante a 79 quilômetros de Manaus, em Manacapuru, lá está a residência do Alex, paraibano, que aprendeu a amar o Natal. Ano a ano, ele enfeita o lugar, tudo isso, para se tornar um mundo dos sonhos. A rotina do empresário é dividida entre Manaus e a princesinha do Solimões. Mas ele garante sentir felicidade em passar a data na cidade. Desde 2010, o Alex se enfeita a casa dele. Tudo começou através de uma lembrança da mãe. Ele e a família moravam na Paraíba. O investimento neste ano para toda essa estrutura chegou em 8 mil reais. Tudo isso, para o Natal não morrer aqui em Manacapuru. Quando criança, ela chamava para ir enfeitar, ajudar ela a enfeitar essa árvore de galho seco. E aí, após a morte dela, com os 11 anos, ficou na cabeça a lembrança de enfeitar. E meu pai e meu irmão não enfeitavam mais. E aí, quando eu tiver condições de voltar a enfeitar, para lembrar da minha mãe, tipo, fazer uma homenagem para ela, eu digo, eu volto. Muita gente que passa na frente da casa, para, olha, admira. Até porque, devido à crise econômica do país, a cidade este ano não está ornamentada. A atração é a Casa do Paraibano. Normalmente é difícil ver aqui em Manacapuru uma casa assim, né? Mas, tanto é que a gente veio lá de casa, já justamente aqui para ver, eu mostrar aqui para as crianças, né? É muito bonito. Tem gente que não acredita em Papai Noel, mas eu quando era criança, eu sonhava muito, né? Eu e o Papai Noel, né? Mas é muito lindo mesmo, olha. Até eles, se vovô mora a ver a casa do Papai Noel, eu falei, vamos. Mas olha para quem... Eles já não têm nem palavras, né, para falar. No dia de Natal, o Alex abre as portas da casa para as pessoas fazerem as visitações, tirar foto. Este amigo do Paraibano já levou a pequena Paola para ver tudo de perto. Ela já aproveitou e fez o pedido para o Papai Noel. O que você vai querer, hein, Paola? Uma pá. Hoje, eu acho que a única atração do Natal aqui, eu digo para ele, a tua casa já é uma tradição aqui na cidade. Então, ele se propôs a sempre, todo ano ele está fazendo isso. Este ano, o empresário fez uma homenagem à sobrinha dele, que morreu com uma síndrome. Até porque o espírito do Natal é família. O Natal não morrer, é viver. Viva o Natal. Eu te entendo! Porque toda vez que eu viro para Robson Teixeira e falo, vou lá comprar mais uma vez, às vezes está faltando alguma coisa ali naquele canto da casa, de para que gastar dinheiro com decoração, minha Nossa Senhora? Quem conhece o Robson sabe que ele é, ó. Agora, o cara faz uma casa dessa, de sonho. É uma casa de sonho. Quem disse que não tem Disney lá em Manacapuru? É mais ou menos assim, viu, minha gente? Olha só isso! Que investimento! É por isso que eu digo, 8 mil reais de investimento. O que é o dinheiro para a recordação dele, da mãe? O que é o dinheiro para a sensação que ele tem de alegria, quando os moradores de Manacapuru entram na casa dele e ficam ali estasiados, impressionados com tanta decoração bonita? O dinheiro é para isso! O dinheiro é para guardar lembranças, para nos trazer experiências, para trazer memórias, para fazer memórias na nossa vida. É para isso o dinheiro. E ele falou uma coisa e eu acabei me lembrando da minha mãe. Ele disse, a minha mãe pegava os galhos secos, né, para poder fazer árvores de natal. Minha mãe pegava galhos, que a gente tinha uma casa que tinha muita árvore, muita árvore mesmo de folha, né, árvore plantada. E ela saía rasgando, pegando galhos dessas árvores, né, e pegava um latão de tinta. É latão ou galão, aquele quadrado? Às vezes eu confundo o nome. É o latão mesmo. Pegava o latão de tinta, pintava de branco, botava a terra, plantava ali de novo os galhos, sem as folhas, fazia algodão em todos os galhos. Por isso que eu falei para o Ivan Nascimento, porque o Ivan quando fez o aniversário da Marina, no ano passado, tinha um monte de árvore que ele pintou de branco. Eu falei, eu quero uma árvore dessa, porque lá em casa o natal era assim. Ela fazia a árvore na mão, enrolando algodão. Ficava aquela árvore linda, com pisca-pisca, com as bolinhas, de vidro ainda na época. E aí veio o empresário lá de Manacapuru, que é o Alex, né, o nome dele, e diz para todo mundo, isso para mim é o natal, é lembrar da minha mãe, é trazer alegria para vocês, vou colocar muitas luzes. E nesse momento de crise, nesse momento em que a gente viu tantas tristezas desse ano, tantas tragédias, botar um pouco de alegria no coração das pessoas, é demais. Parabéns! Muitas felicidades para todo mundo de Manacapuru, e a gente vai para o intervalo, que volta já já.